E deputados estaduais e produtores também vão se reunir daqui a pouco com membros do Ministério Público Estadual para discutir a situação do Parque Estadual Serra Ricardo Franco, em Vila Bela da Santíssima Trindade. A repórter Luciana Gavilha traz mais informações sobre essa reunião. Olá, boa tarde Camila, boa tarde Lúcio. De fato, um tema muito importante na Assembleia Legislativa foi a Serra de Ricardo Franco. Por enquanto, ainda essa discussão não é tomada pelo Parlamento, porque hoje à tarde acontece uma reunião no Ministério Público. Será a primeira reunião entre os deputados, produtores da região da Serra e também o prefeito do município de Vila Bela da Santíssima Trindade. Vamos relembrar que na semana retrasada houve a retirada de pauta do projeto que poderia votar o fim, a extinção da Serra de Ricardo Franco. Portanto, é uma reunião muito importante que acontecerá na tarde de hoje para tentar encontrar uma solução viável. É porque o Parlamento segue ainda dividido. Parte dele quer, de fato, a extinção do parque, em nome da produção agropecuária, que acontece já na região e tem mais de 24 mil hectares de extensão. Portanto, esta reunião deve encontrar o novo norteador para a serra. O deputado Gilberto Catani defende a permanência, no caso, dos produtores rurais. Defendo que os produtores que estão lá antes da serra ser demarcada como reserva ambiental tenham direito na sua propriedade. O Estado não pode simplesmente tomar o que é deles e que as áreas que estão intactas até hoje, graças a eles também, que preservaram, sejam respeitadas. O deputado Max Russe não vai participar. Ele disse que ele não foi convidado, até porque os deputados que assumiram essa pauta polêmica foram os deputados Balmir Moreto e Janaína Riva. Não fui convocado para essa reunião. Acho que o deputado Moreto, que está à frente aí, se porventura tiver necessidade, não tem dificuldade de participar. Mas é outra comissão que está cuidando desse assunto. A tragédia na BR-163 também foi tema de discussão no Parlamento. Os deputados estão cobrando providências do governo federal e também da Câmara Federal para agilizar o processo que retira a concessão da Rota Oeste deste importante trecho da rodovia. E outro tema polêmico também é o financiamento pleiteado pelo governo de Mato Grosso de 40 milhões de dólares, mais precisa do aval da Assembleia Legislativa. O projeto vai tramitar hoje em segunda votação. Pode ser aprovado ou então ter pedido de vista. A equipe da Secretaria de Fazenda esteve na Assembleia tentando explicar a necessidade deste empréstimo aos deputados. Luciana Gavilha para o Jornal do Meio Dia.